Oi gente, hoje eu trago para vocês a receita de um bolinho fit com calda de frutas vermelha. Então, para a massa eu usei dois ovos inteiros, mais uma xícara de aveia em flocos, duas colheres de cacau e meia colher de açúcar demerara. Esse bolo, ele fica num tamanho menor, aqui é só mexer bem e acrescentar também uma colherzinha de fermento. O recheio vai ser chocolate amargo que eu vou derreter no micro-ondas e a calda de frutas vermelhas. Para a caldinha eu vou usar um morango bem grande e aqui um mix de frutas vermelhas que eu ganhei na minha caixinha da loja da Fitland, aqui de São João Batista. E aqui dentro vem bastante frutinhas que vai dar um toque todo especial no meu bolo. Aqui a minha forma já está untada com óleo de coco e eu vou colocar toda a massa, vai ficar um bolo bem fininho. Agora é só levar para o forno já pré-aquecido em 180 graus e deixar o bolinho por 20 minutos. Para fazer a calda eu usei um morango bem grande e usei um punhadinho daquele mix de frutas vermelhas. Em seguida a gente coloca um pouquinho de água e meia colher de açúcar demerara. É só ligar no fogo baixo e ficar mexendo que a sua caldinha de frutas vermelhas já vai engrossar. Aqui o meu recheio já está pronto, foi mais ou menos uns 5 quadradinhos de chocolate amargo derreti no micro-ondas por 1 minuto. Então o bolinho já está pronto, é só fazer a montagem. Eu fiz um bolinho alto, mas você pode também fazer 3 bolinhos pequenininhos, né? Dá para 3 pessoas comerem. Então eu fiz a montagem colocando um pedaço do bolinho, um pouco do recheio que é o chocolate derretido. Fui fazendo assim até chegar no topo aonde eu vou colocar a calda de frutas vermelhas. Como vocês podem ver, esse bolinho ele é bem rápido de fazer, bem prático e fica uma delícia. Esse mix de frutas vermelhas deixou um gosto todo especial no bolinho. E se você querer comprar esse mix de frutas, é só chegar na loja Fitland e dizer que você viu aqui no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aperta o like para ajudar o meu canal. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima! Tchau!